Olá, sou Niane Silvia Costa, mulher, cis, negra, CRP 2010-256. Sou coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e gostaria de mencionar que desde os anos de 1950 há estudos realizados no Brasil que constatam que preconceito de raça não se reduz ao de classe. Pois, diferentemente das pessoas negras e das pessoas indígenas, as pessoas brancas, por não passarem por experiências de discriminação racial, têm mais facilidades para ascender socialmente, bem como para herdar, conquistar, manter tudo aquilo que é socialmente reconhecido como bom, melhor, ideal, digno e belo. E mesmo as pessoas brancas pobres têm o privilégio da brancura. Nesse sentido, para que possamos produzir mudanças concretas nas relações cotidianas e na estrutura racista e desigual brasileira, precisamos entender e desmantelar esse lugar social historicamente construído de superioridade branca, pois seus efeitos são danosos. Esse é um outro jeito de dizer que não há racismo estrutural, institucional ou relacional sem branquitude, bem como desalientar que as pessoas negras e indígenas, pelo simples fato de não serem brancas, deparam-se cotidiano e persistentemente com barreiras e opressões racistas em todos os âmbitos da vida, cujos efeitos podem ser traumáticos. É por essa razão que esse tema é crucial para a psicologia em suas diferentes áreas de atuação e linhas teóricas. Convocamos, pois, todos e todas as estudantes de psicologia e profissionais de psicologia a participar da campanha O Racismo é Coisa da Minha Cabeça ou da Sua? Trata-se de uma campanha do Sistema Conselho de Psicologia que ocorrerá ao longo do triênio de 2020 a 2022 e que terá como centralidade colaborar com o delineamento de uma psicologia antirracista e decolonial por meio de processos formativos e informativos sobre racismo, branquitude, práticas antirracistas e interseccionalidade entre racismo, classismo, sexismo e capacitismo. Lembrando que o que está em questão é o posicionamento ético e político da e do profissional de psicologia. Para maiores informações, acompanhe o site do Conselho Federal de Psicologia e os sites dos Conselhos Regionais de Psicologia.